de novo, porra, Gil Charles Xavier, porra, não aguento mais esse cara não, porra, isso aí é pior do que o pitbull do samba, Gil Charles Xavier, não dá não, cara, esse cara não aguenta, porra, vamos lá, companheiro aí, Gil Charles Xavier, Gil, sabemos que você se levanta pra peidar, sai fora, rapaz, porra, esse negócio de peido tá queimando meu filme, hein, porra, vou te contar, cara, tá queimando meu filme direto essa merda, sabia, pô, é direto essa merda, pô, toda hora não posso me mexer, mexer aqui, nego vem ficar falando essa história, fica difícil, Gil, vê um jogador que tá sendo especular no Flamengo, que tá se tacando muito futebol chinês, lava round, moleque, lava round, moleque meteu 10 gols em 4 jogos, lava round, lava round, lava round, eu tô lendo errado essa merda, lava round, lava round, lava round, porra, é essa, cara, o cara, porra, mesmo os caras, eles usam o cachimbo da paz o dia inteiro, depois vem pra live, nem eu sei, caiu no bait, mas que bait, cara, lava round, é a lendária do Clash Royale, ela não fode, porra, companheira aí, Paçoca, jacou com as personagens que você acha que são do Mengão, companheira aí, Mengão, porra, meu irmão, acabou, Alexa, imitar o Curapica, o cara é Curapica rindo, o que que é isso? Quem que é isso? Eu quero curapica rindo, não tô te falando, cara, haha, 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 haha,, pô, pelo amor de Deus, cara, isso é coisa de maluco, cara… Pô, na Vila Mimosa, quem se sobressai, o grande bobão ou a torneirinha que lava a roupa toda. Isso é para me emputecer, não é não? Quem se sobressai o grande bobão ou a torneirinha que lava a roupa toda. Falar de torneira aqui nessa porra. Pô, sei lá, meu irmão. Pô, grande bobão, a torneirinha. Ele fica lá fiscalizador se o companheiro tem... Aí vem ele de novo, o Sino Júnior. Falou, falou, ele não pesquisou. Artur Xechel, Xechel. Pô, segura aqui, pô, não, Artur Xechel. Aí vem ele aqui. É, isso aí é grande bobão. Aí vem outro. Ih, a torneirinha. Fica ele lá. Bota para fora aí. Grande bobão. Aí subo eu. Caralho, isso aqui é grande páreo. Aí o cara está lá, porra, marca lá, porra. Ih, isso aqui é torneirinha. Tu é manjador, meu filho. Porra, de trozoba lá. Mengão não, mas do Fluminense, todos eles. Aí rocou e tal. Companheiro aí, Gil, Charles, Xavier. Gil, seu pai parece o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Porra, agora tu vai deixar o Miguelão puto. Agora tu vai deixar o Miguelão puto, chamar meu pai de Florentino Pérez. Eu odeio aquele cara. Meu pai odeia tudo que vem do Real Madrid. Porra, ele vai ficar muito puto, meu pai. Sem brincadeira. Pedro Luiz, Milhouse, qual o seu alien preferido do Ben 10? Que Ben 10? Segura aqui no meu Ben 10. De novo. Porra, Gil, Charles, Xavier. Porra, não aguento mais esse cara, não, meu irmão. Porra, isso aí é pior do que o Pitbull do samba. Gil, Charles, Xavier. Não dá, não, cara. Esse cara não aguenta. Gil, é verdade que provavelmente vão te negar a credencial como punição por ficar batendo numa bronha, numa bronha, numa marca. Esse cara é... Ele é... É... Cunheteiro, punheteiro. Ele tem fixação por bronha. Nunca comeu ninguém. O negócio dele é bronha. Aí eu reclamo aqui que não vou ser credenciado. O desgraçado que já me botou aí com a foto careca para queimar meu filme, para eu ficar cortando essa merda e botar por aí. Ele ainda vem e fala do problema sério que é não ser credenciado e o conecta à bronha. Gil, dois patos estavam na lagoa. De repente, um dos patos falou quá. Então, o outro respondeu imediatamente. Rapaz, eu ia te falar isso agora. Puta que pariu. Imagina um cara desse cantando uma mulher. Meu Deus do céu, cara. O cara cantando uma mulher. Ele chega. Posso contar uma piada para você? Está vendo que você está meio triste aqui. Pode. Gil, dois patos estavam na lagoa. De repente, um dos patos falou quá. Então, o outro respondeu imediatamente. Rapaz, eu ia te falar isso agora. Mulher vai te dar com uma bolsada no meio da tua cara. Companheiro aí, Jonatas do Santos. Gil, você prefere Goku, Naruto, Satama ou Luffy? Está maluco, rapaz? Satama, Luffy. Está louco se eu prefiro esses caras. O quê? E o Alcino, porra, Gil? Arthur Shechel. Arthur Shechel. Arthur Shechel. Aqui, ó. Arthur Shechel aqui. Companheiro aí, Luiz. Gil, você acha que o Bengão vai surpreender a ser campeão assim como o Android 17, Torneio do Zen? E que o Goku, Verdão e Jirem e Fogão brigavam pelo Tita? Ah, companheiro, segura aqui, ó. Porra, no meu Jirem, meu irmão. Segura aqui na minha Jiremba. Porra, eu, hein? Os queijos em Naruto são como se fosse o presidente. Tem um episódio que o Orochimaru ressuscita os três primeiros queijos. Foda-se. Seria como o Padre Kelmo ressuscitasse o Deodoro, Felipe Peixoto e Prudente de Moraes. Companheiro, olha só. O Padre Kelmo nunca me enganou. Se você pedir, ele vai aí em resende, cara. Ele vai te rabar em resende. Estou te falando sério. Porra, o que me interessa, cara? Porra, se tem um episódio que o Orochimaru, que é o cara da cobra, ressuscita três queijos do Naruto, é onde o Orochimaru ressuscitou três queijos? Caralho! E ainda bota o Padre Kelmo na história que ressuscitaria o Deodoro com o Felipe Peixoto para o Dente de Moraes. Companheiro aí. Gil, Charles, Xavier. Porra, de novo, cara. Porra, não aguento mais esse desgraçado, cara. Puta que pariu. Porra, não aguento mais esse desgraçado, não, cara. Porra, falando sério. Porra, não é possível, cara. Olha essa merda, cara. Porra, Gil, Charles, Xavier de novo, eu careca aqui. Olha isso, cara. Gil, fui limpar o rabo com esses papéis higiênicos baratos. O papel furou e enfiei o dedo no meu reto melado de prestígio. Chocolate prestígio. Quando dei por mim, estava numa cunheta maravilhosa. Apesar desse deslize, ainda posso ser raiz. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Preste a minha atenção. Porra, eu vou caçar essa bandeira tua do cartão de crédito, cara. Não é possível que eu seja obrigado a ler uma merda dessa. Porra, quase três horas da manhã. Porra, isso é pra ficar puto. Ao extremo. Caralho, cunheta. O cara estava limpando o brioco. Porra, sujou o dedo dele de prestígio porque o papel era barato. Aí o companheiro se percebeu numa cunheta. Porra, o cara quer contar pra mim que ele usa neve barato, falsificado, que ele compra na Shopee. Porra, cara. Pô, compra o papel decente, meu irmão. Depois que ressuscita os ex-presidentes, o Kelman tenta tomar o poder da fila lutando contra o Lula, que seria o roqueiro dessa época, recomendo o episódio. Ah, não fode. Ô, Danilo Ribeiro, pô, tu tá afim de liberar pro padre Kelman. Padre de festa junina. Pedro Luiz, Gil, Família Sacana é raiz. Pesquisa aí. Pô, fora. Opa, merda. Acho que elas são chatas pra caralho. Família Raiz. Família Sacana. Quadrinhos pornô. Pô, é raiz mesmo, olha lá. Impressionante. E o companheiro mandando bala na mulher aí. Aí o companheiro Henrique. Alexa, imitar o Naruto. Tibaio? Essa porra desse Naruto aí que eu vou ter que falar se o Flamengo for campeão. Alexa, imitar o Naruto. Tibaio? Tibaio? Escuta. Alexa, imitar o Naruto. Tibaio? Olha quem aparece aí. Gil Charles Xavier. Caralho, irmão. Pô, já tinha encerrado a live. Alexa, imitar a Sakura. Tibaio? E aí, o que é 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 o que é. Obrigado.